Reportagem da TV Diário do Sertão no campus da UFCG de Cajazeiras onde a gente acompanhou uma ocupação em frente à sala da direção do campus de Cajazeiras onde alunos da residência universitária estão cobrando algumas melhorias e também outras vamos dizer assim, outras pautas de reivindicações. A gente está ao lado de um aluno, residente universitário que vai falar qual é o principal objetivo desta ocupação e também dessa movimentação no campus da UFCG. A principal pauta aqui é a reforma da infraestrutura da residência. Nós temos quartos infiltrados, a laje está rachada, tem pias quebradas ali dentro, vez ou outra falta água há também infestação de insetos, barbeiros. Além disso, além da questão da infraestrutura também tem a questão de segurança. A nossa residência fica de costas para uma rua que é separada apenas por uma cerca. Já ocorreu casos de ter invasão, de ter algumas pessoas estranhas rodeando a residência feminina. Além disso, tem a questão da alimentação. Nós recebemos alimentação em pouca quantidade para muitos alunos, com pouca variedade. Não temos nutricionistas. Então, a alimentação é feita de uma forma aleatória. E já chegamos ao caso também de receber alimentos vencidos e estragados. Já chegou a receber ovo, por exemplo, que estava latejando o Itapuru lá dentro. Já recebeu sacos e sacos de arroz vencidos há mais de meses. E já tentamos o diálogo várias vezes. Isso desde o ano passado com o diretor. Não é a primeira vez. Tentamos uma, tentamos duas, tentamos três. Saímos sempre com acordos, acordos, acordos. Mas ele sempre irresponsavelmente, irresponsavelmente, falta com os acordos. Negligencia, marca datas e diz que esqueceu. Tivemos uma reunião dia 20 de maio, juntamente com os alunos de história, professores de história também, a Aduque, alguns alunos de outros cursos, o vice-reitor, o vice-diretor, o diretor e o reitor também. Onde defendemos a pauta, levamos para ele, saímos com um acordo. Ficou de termos uma outra reunião na sexta-feira para ele dar os prazos, para quando as reformas seriam feitas. No entanto, ele faltou a reunião e não deu a mínima satisfação. A desculpa dele é que ele não sabia. Agora, o engraçado foi que ele marcou a reunião, marcou a data, marcou o horário. Mas ele não sabia. É sempre assim. Não tem transparência nenhuma. Mesmo quando solicitado, não tem nenhuma satisfação. E o problema é isso. Muitos desses transtornos que a gente tem hoje poderiam ser evitados se tivesse um mínimo de diálogo ou, pelo menos, de compromisso e responsabilidade do diretor Antônio, o que não ocorre hoje. Quantos alunos residem na residência universitária? É em torno de 80 alunos. Isso dividido entre a residência masculina e a residência feminina. E por que essa ocupação justamente em frente ao prédio, ou melhor, a sala da direção? Porque é o canto mais interessante, o canto mais fácil de encontrar. Fácil entre aspas, porque hoje, por exemplo, ele não apareceu. É terça-feira. Eu não sei se ele adiantou o feriado dele, que ainda é na quinta, não sei. Mas é sempre assim. Quando a gente vai procurar ele, ele está numa correria, não consegue assinar um documento. Repassa responsabilidades que é dele para outras pessoas. Por exemplo, a secretária assinar por ele coisa que eu não sei. Acho que não é correto isso. Não é ético. Uma secretária assumir uma responsabilidade que é dele. E é isso. A nossa reportagem tentou contato com o diretor do campus da UFCG Cajazeiras, Antônio Fernandes. Mas o mesmo não foi encontrado. Olho para a chuva que não cresce essa. Que nada do diretor. Precisamos muito hoje conversar. Apareça por favor de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.